Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do Seu Caroz Rural e você vai conferir os seguintes destaques da edição de hoje. Veja e saiba a diferença entre sítio, chácara e fazenda. O mercado de drones para a agricultura deve aumentar em 2022, segundo pesquisa de empresa estadunidense. Você vai ver também que a construção da Feira da Folha 28 começa na próxima segunda-feira. Essas e outras informações você acompanha agora na edição do Seu Caroz Rural. E olha só, nós já estamos de volta, já estamos aqui. Senti falta do Caroz Rural, assim como o Caroz Notícias também, mas já estou aqui sendo a sua companhia do Seu Domingo. Então já quero contar com a sua audiência, com a sua participação. Ah, você, meu amigo, produtor rural, homem do campo. Assim também como as minhas amigas que trabalham, que exercem essa função no campo. O nosso Instagram aparece aí, então vai lá no nosso Instagram, segue a nossa TV, segue também as nossas redes sociais, como o nosso Facebook. Se inscreva no canal do nosso YouTube. E eu quero aqui contar com o seu convite para a nossa equipe de reportagem do Rural conhecer a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara. Agora, aguardamos ansiosos para receber essa oportunidade de contar um pouco sobre a sua produtividade dentro da sua fazenda ou da sua propriedade. Então pode mandar mensagem para a gente, tá bom? Que com muita alegria nós vamos até você para contar um pouco mais sobre a sua produção, as suas plantações, as suas criações. Muita alegria. Com certeza nós chegaremos até você, tá bom? Então nós vamos esperar o seu convite. A produção vai colocar o contato aqui do nosso WhatsApp em tela. E aí você manda a sua mensagem para cá, que com certeza nós iremos até onde você está. E olha, já volto aqui com coisa boa, recadinho importante para falar de diversão. E quando se fala de diversão, nós sabemos que a RiRap é especialista no assunto. A você que quer comprar brinquedos e garantir aí, né, esse momento único para a criançada, na sua casa, onde você estiver, pode ter certeza que lá na RiRap a dimensão é garantida. Os melhores brinquedos. Não é à toa que ela é conhecida nacionalmente como a melhor loja de brinquedos. Olha aí. Uau! O cielo, que é ar é pia, é caldo. увau! Cabel! Víces, morta! É lupa, lupa, lupa,kadiga! Uau! É uau, é ihappi, é legal! Ilegal, é ihappi, é uau! Nacional! É uau, é ihappi, é legal! Ilegal, é ihappi, é uau! Uau! Nós sabemos que a SEAGRA oferece inúmeros projetos e oferece também auxílio diferente aos produtores. Inclusive, conta com o Laboratório de Análise de Solo, que oferece aos produtores uma análise bem específica do seu solo. Olha só! Ter um solo fértil é essencial para uma excelente produção. Mas para saber se o solo tem nutrientes suficientes para a plantação, é necessário ter uma análise criteriosa. Nossa produção acompanhou o processo de análise de solo no Laboratório da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá. Reinaugurado em dezembro de 2019, a prioridade das análises de solo no laboratório é para os grupos de agricultores familiares, que solicitam essa ajuda para melhorar a qualidade da terra, para verificar o potencial e corrigir para ter melhor produção. atendendo também ao grupo de universidades e instituições privadas. O Laboratório de Solos da Secretaria de Agricultura no município de Marabá, ele foi implantado, inaugurado em 2002, e esteve funcionando por um bom tempo, né, Andros? Em 2019, recente agora, ele foi reativado, foi reinaugurado, passando a funcionar ano passado, em 2020, né? Desse ano de 2019 e 2020, né, nós recuperamos equipamentos, houve compras de equipamentos, reagentes, né? E a chegada também de técnicos, né, de químicos capacitados para realizar as análises de solo. O Laboratório de Análise de Solo, ele é o único aqui na nossa região, no nosso município de Marabá, né? Foi criado para atender os projetos da SEAGRE, bem como atender o agricultor familiar. Nós não ficamos apenas, né, restritos, né, a esse público, mas também a gente abre, né, para atender as instituições de ensino, né, como a UEPA, também o UNIFESPA e a FPA, bem como instituições privadas que recorrem ao nosso laboratório solicitando essas análises. E qual vem sendo a importância dessa análise de solo para a nossa região? A nossa região não tem um solo mapeado, né, o nosso agricultor, ele precisa, né, desse, saber como está o seu solo, os nutrientes desse solo, né? Então, se ele quer saber como está a fertilidade do solo, que é essencial para ele, ele procura o laboratório para realizar inúmeras análises. Essas análises que hoje estamos realizando são análises de macronutrientes, né? Vem atender também a análise química e análise física com a granulometria. A análise de solo é fundamental para conhecer o solo a ser manejado, proporcionar de forma regular o monitoramento e avaliação de mudanças nos nutrientes do solo. A bióloga Marcilene Caldas, que é coordenadora do Laboratório de Análises de Solo, explica como funciona esse suporte para agricultores pequenos, médios e grandes da nossa região. O agricultor procura, né, a SEAGRE, nós temos PAs, né, agricultor familiar, que já faz parte dos projetos da SEAGRE. Ele coleta o seu solo em campo através do técnico, né, agrícola, que já foi, na verdade, esse técnico agrícola vai a campo, orienta esse agricultor, né, faz a coleta, traz aqui para o nosso laboratório, a gente pesa, né, faz todo o processo, né, de pesagem, né, de pH, de análise desse solo. Essa análise, ela ainda não está sendo cobrada, né, é uma análise gratuita e para o agricultor tem sido excelente, porque ele, o agricultor, para ele poder fazer análise de solo, ele precisa levar para fora, fora do estado, né. Hoje, Goiânia, hoje não, antes, né, hoje também Goiânia tem atendido, né, o agricultor, mas hoje ele tem o nosso laboratório que pode atendê-lo diretamente, né, e sem pagar nada por essa análise, né, o nosso município, né, tem estabelecido essa parceria, né, não só com o pequeno agricultor, mas também com qualquer outro agricultor que queira, né, a sua propriedade atendida, saber quais nutrientes que ele tem no seu solo. O laboratório de análises da SEAGRE oferece suporte para agricultores rurais, mas também auxilia produtores urbanos, que possuem hortas e que queiram realizar análises em seus solos, além de análises de patogênios. Assim como temos o laboratório de solos, também temos o projeto de horta, né, que são hortas na escola. Aqui temos uma horta experimental, que ela é comandada pelo seu Batista, né, essa horta também, não só a gente tem o laboratório que possa dar todo esse suporte, né, essa base científica, técnico-científica, né, com análise do solo, saber se o nutriente é necessário, né, que tem lá, está necessário para ele, mas como também hoje temos o laboratório de fitopatologia, que é comandado por uma fitopatologista, doutora em fitopatologia, onde esse vegetal, essa cultura, essa horta, né, se apresentar futuramente algum patógeno, a gente pode estar indo lá, coletando, né, trazendo para cá, isolando, estudando esse patógeno, encontrando uma saída para tratar esse patógeno. Inclusive aqui também, né, por ela, nós também realizamos, fazemos extratos. O extrato de nin foi realizado aqui para combater um determinado patógeno que estava ali prejudicando, né, a horta experimental e outras hortas também na cidade. Para as análises acontecer, a amostra do solo são coletadas, segundo instruções do protocolo da Embrapa. A coleta é feita de conformidade com o agricultor pretende produzir. O agricultor que tem interesse, né, de começar na sua terra, né, no seu espaço, né, uma cultura, exemplo, cacau ou uma outra, né, o açaí ou qualquer outra cultura, né, que ele tenha interesse. Nós temos técnicos aqui, né, nós temos agrônomos e eles vão a campo, né, visitam aquela propriedade. E se for interesse, né, do agricultor começar, né, com algo certo, né, sabendo o que há nesse solo, se ele está em um solo pobre, se precisa, né, se receber algum nutriente, né, ele coleta com ajuda, né, com orientação do técnico, faz a coleta desse solo, traz aqui no nosso laboratório, essa amostra, ela é pesada, né, ela vai ser trabalhada no nosso laboratório de física, né, que é o de granulometria, é separada as partes, né, uma parte vai ser do solo, vai ser analisada a parte física e outra parte química, né, cerca de uma semana ele tem todo o laudo, né, assinado, né, por nossos técnicos, bem como com as recomendações agronômicas. Se ele quer uma recomendação apenas para adubação, ele terá, se ele quer para calagem, ele também vai ter. Com a chegada da amostra de solo e após o cadastramento, são encaminhadas amostras ao laboratório para dar início ao processo de granulometria, explica a química Marise Mardoc. A amostra chega do agricultor, né, ele mesmo faz a coleta, né, ensinado pelos técnicos da SEAGRE. Essa amostra, ela é cadastrada no departamento aqui ao lado, no DEPAVE, onde é anotado o nome do agricultor, o tipo de agricultura que ele vai cultivar, né, e a finalidade da análise dele. Quando chega aqui no laboratório, essa amostra, que geralmente vem em saquinhos assim, né, ela é já identificada, ela é pesada e ela é colocada nessas bandejas para poder elas serem secadas, para a gente começar a fazer em si o trabalho de análise nelas. Porque da forma que ela chega, a gente ainda não consegue analisar, precisa de um preparo, e o preparo é feito aqui nesse setor. Após a passagem da amostra de solo, outro processo inicia. O solo coletado é armazenado em uma estufa para poder secar. O solo, quando ele chega, né, do agricultor para a gente, para a gente despejar ele na bandeja para fazer esse processo de secagem, ele chega em aproximadamente 500 gramas, que é naquele saquinho. A gente precisa dessa massa aproximada, porque como ele ainda vai secar, nós vamos perder a matéria. E às vezes vem com pedras, vem com raízes, vem com outras coisas que não agregam na nossa análise, a gente precisa retirar. Então, nós colocamos aproximadamente essa massa nas bandejas, para ela poder ser seca, essa amostra de solo. Como vocês podem ver aqui na bandeja, ela já está seca, e aí a massa reduz bastante, porque a perda desidrata esse solo. Depois que ela é retirada da estufa, ela é macerada, porque ela precisa ter uma granulometria, uma espessura específica, para a gente poder distribuir, para fazer as devidas análises que são realmente necessárias. Além da análise de granulometria, que separa a silte, a areia, essa matéria, para eles poderem quantificar também para o processo de calagem e adubação do solo. Seguindo a análise, após a maceração do solo, ele será peneirado manualmente para retirar os detritos existentes da terra. A gente verifica o material retido na peneira, e a gente somente utiliza o material que a gente consegue reter na base. Esse material retido na base, a gente leva novamente para o saquinho, que foi colocado para o agricultor trazer o solo, e a partir desse momento, esse solo está pronto para todas as análises que o laboratório vai fazer. Após esse procedimento, a gente começa a parte da análise física do solo, que é a análise de granulometria. Para fazermos as análises de granulometria, a gente pega 10 gramas do solo já peneirado, e adiciona 10 ml de hidróxido de sódio a 40% e deixa em repouso de um dia para o outro. No outro dia, eu pego esse material que ficou em repouso, coloco em um copo da coqueteleira e levo para agitação por 15 minutos na potência máxima. Sempre faço a lavagem desse material com água destilada, para que a gente consiga retirar todo o material retido nesse copo. Após a agitação na coqueteleira por 15 minutos, esse material deve ser peneirado, onde a gente vai fazer a separação da argila e da areia. Utilizamos nesse processo uma peneira e um funil aclopado a uma proveta. Fazendo tudo isso, temos que fazer a lavagem total do copo, para não ficar nenhum material retido nele. Essa proveta, a gente tem que preencher ela até o volume determinado por ela. Nessa proveta, a gente utilizamos um volume de 100 ml. Após isso, o material que ficou retido na peneira, a gente vai fazer uma lavagem prévia dela, para retirar todo o excesso, para ficar apenas a areia. E o que ficar retido na proveta é a nossa argila, onde após esse processo, a nossa argila vai ficar em repouso por três horas e meia, para poder a gente tirar uma alíquota desse material e levar para a estufa. E o que ficar retido na peneira, a gente vai fazer também a lavagem e colocar em tadinhos e levar também para a estufa, para a secagem. Após as análises físicas, as amostras são encaminhadas para dar início às análises químicas. A análise química do solo é a forma de conhecer a dinâmica dos nutrientes do mesmo. No laboratório é realizada análise de pH, acidez, sódio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e alumínio, segundo o técnico em química, Matheus Abney. Então, no meu setor, a gente pega as amostras e a gente precisa começar pelo processo de digestão dessas amostras. Então, cada análise que a gente faz aqui, a gente precisa digerir essa amostra com uma solução específica para poder analisar esses nutrientes que a gente pretende analisar, quantificar. No meu caso, aqui no pH, a gente utiliza água destilada para poder ver a questão do hidrogênio positivo no solo. Então, a gente vai medir essa quantidade de hidrogênio positivo que tem no solo. Bom, a importância do pH em si é pela questão da capacidade do solo em fornecer nutrientes para as plantas. Porque quando o solo tem uma margem de pH adequada para as plantas que a gente mostra na literatura, é de cerca de 6 até 5, a margem de 5 até 6 em relação ao pH. Então, o que isso diz para a gente? Que quando o solo está nessa margem, ele está bom, porque quando a planta absorve os nutrientes do solo, que geralmente são cátions, ela devolve para o solo o hidrogênio. Então, isso vai reduzir um pouco o pH do solo. Então, se o solo já está com pH ácidos, já está com pH abaixo disso, significa que essa planta não vai conseguir realizar esse processo e precisa entrar com correção, a parte de calagem e outros métodos para poder equalizar esse pH do solo. A partir da análise dos agrônomos, que eles vão coletar esses dados da nossa análise e fazer essa recomendação para o agricultor do que ele precisa. Porque em si, uma análise só de pH, ela não diz muita coisa, porque ela precisa de todas as outras análises, ele precisa fazer um método que é chamado de soma de bases, CTC, que é capacidade de troca de cátions, que ele vai reunir todos os dados que a gente coletar aqui, fazer os cálculos e entregar para o agricultor que ele precisa para corrigir o solo dele. Então, uma análise só isolada, ela não diz muita coisa. Então, ela precisa de todas as outras análises como complemento. Então, aqui nós temos uma mesa agitadora e ela é uma parte importante de várias análises que a gente faz aqui, porque ela faz um processo de agitação. Depois que a gente coloca a solução digestora para poder retirar os nutrientes do solo e deslocar eles para a solução, eles precisam passar um tempo agitando para a gente poder coletar eles em solução. No caso, o sobrenadante que fica na parte de cima, na parte superficial. Então, a gente coleta essa solução, que teoricamente está com os nutrientes que a gente deseja analisar no solo que foi deslocado, e a gente coleta esse sobrenadante, essa parte superficial para poder analisar. A próxima análise é feita em um aparelho amplamente utilizado em laboratórios, chamado espectrofotômetro, que tem a função de medir e comparar a quantidade de luz absorvida pela solução. Essa aqui é mais uma das nossas análises que nós fazemos aqui no laboratório. Todas as análises têm o intuito de caracterizar o solo para poder fazermos a adubação da melhor maneira possível. O Matheus explicou um pouco sobre o processo de acidez, a importância de saber o pH do solo. E essa análise aqui que nós fazemos é a análise de fósforo. Nós temos aqui o espectrofotômetro, que é onde a gente faz a leitura da análise em si. E aqui nós representamos a nossa curva, que é como a gente consegue quantificar, fazer a quantificação de fósforo no solo. Então, a partir dessa coloração, o equipamento identifica as concentrações, faz-se todo um cálculo matemático para chegar num valor numérico real, para o agrônomo saber tratar o solo. E aí, primeiramente, nós calibramos o equipamento com essa curva, onde eu determino concentrações conhecidas de fósforo, para poder comparar com o solo em si que nós temos. Eu vou colocar aqui para vocês, para observar mais ou menos como é que faz essa leitura, aqui no equipamento. Tanto a análise de fósforo, como a análise de sódio, potássio, todas elas são importantes para a gente saber o grau de absorção desse nutriente, do solo com relação ao nutriente. Para saber se o solo está mais fértil, está menos fértil, quanto eu tenho que dosar de cada coisa. Então, essa é a importância de cada análise que nós temos. Aí é o que eu vou simular para vocês, fazer uma leitura simples, onde a gente coloca na cubeta a solução. Essa solução precisa ser colorida para poder ser lida no equipamento. E aí nós trazemos aqui para o equipamento, onde ele já foi ligado, estabilizado, e fazemos uma leitura simples. Aqui é só colocar. E automaticamente um feixe de luz passa pela minha cubeta e ele me dá a absorbância da leitura. A partir dessa absorbância, a gente faz um cálculo matemático para saber a concentração em si de fósforo que tem na minha amostra. Todas as amostras de solo ficam semelhantes a essa curva, da mais clara à mais escura, que é isso que determina a concentração de cada coisa, de cada analito que eu estou analisando. A próxima análise é realizada em um equipamento chamado fotômetro de chamas, que analisa a devida dosagem de alguns reagentes específicos contidos em amostra como sódio e potássio. Essa aqui é mais uma das análises que nós fazemos, com equipamento chamado fotômetro de chamas, onde a gente analisa ao mesmo tempo a quantidade de sódio e de potássio, que também fazem parte dos macronutrientes da análise do solo, que nos auxiliam na adubação ou calagem do solo. Para preparo desse equipamento, para receber a análise em si da amostra, a gente também faz um processo de calibração, onde a gente utiliza padrões conhecidos e certificados, que são reagentes de qualidade, para determinar que esse equipamento está apto para uso. Então, aqui nós temos um padrão de potássio, um padrão de sódio, onde a gente vai fazer uma leitura simples nele, que vai quantificar aqui na tela a concentração bem próxima do que realmente é. Nunca é uma concentração exata, porque existem vários fatores que variam, que fazem variar a minha leitura, mas existe uma margem legal aceitável e depois nós fazemos a leitura da amostra. Isso mostra a confiabilidade do nosso resultado. Isso mostra que aquilo que a gente está lendo na amostra realmente é aquilo que existe. E é extremamente importante, porque o sódio e o potássio estão interamente interligados com a fertilidade do solo. Então, se eu não souber quantificar isso, o agrônomo não vai fazer uma recomendação adequada com relação à fertilidade do solo e aquilo que vai ser plantado nele também, porque cada matéria-prima que é plantada exige uma característica diferente. Então, nós precisamos primeiro caracterizar esse solo para o agrônomo saber a característica real, para ele poder recomendar de acordo com o que vai ser plantado, de acordo com o plantio que o agricultor vai querer utilizar. E nós vamos acompanhar agora que a Unifespa, desde 2009, oferece curso na educação no campo, capacitando profissionais. Saiba mais. A educação é um tema amplamente debatido por ocupar um espaço privilegiado na sociedade, sendo foco de investimento de políticas por compreender o seu potencial transformador. A educação dialoga com instâncias importantes do desenvolvimento humano, como a economia, a saúde, as relações pessoais, o respeito. Surge em meio a essa discussão a proposta da educação do campo como contrapartida para o modelo tradicional de educação, da tentativa de estabelecer um modelo particular de ensino para a população do campo. As políticas públicas, pesquisas e redes de ensino são responsáveis por estabelecer um vínculo maior entre os produtores rurais e as próprias escolas. Os debates sobre a educação no campo no Brasil foram iniciados em 2005, mas a primeira turma na Hoje Unifespa começou em 2009, formando centenas de profissionais para a área. E a universidade foi uma das precursoras dessa discussão no país. A professora Maura dos Anjos, que atua na Faculdade de Educação do Campo, na Unifespa, ressalta que o curso existe para atender uma demanda de formação de professores para trabalhar em comunidades rurais. A nossa região, por sinal, é a que concentra a maior quantidade de assentamentos de toda a América Latina, mais de 500. A existência de uma escola de educação básica nesses lugares depende também do acesso à formação de professores no ensino superior. E a Unifespa tem contribuído com a formação de professores das escolas do campo desde 2009 no curso de licenciatura. A gente oferta quatro áreas de habilitação, então quem estuda na licenciatura pode atuar com as áreas da matemática, das ciências humanas e sociais, com a área de linguagem e com a área das ciências agrárias e natureza. Ainda segundo Maura, depois de formados, os profissionais de educação do campo podem prestar concursos públicos para trabalhar em escolas nas suas comunidades de origem. Eles podem fazer concurso público, o município de Marabá, no último concurso, ele abriu a possibilidade, os licenciados atuam hoje nas escolas do campo, em toda a região, os seus estudantes do Pará, mas também atendemos estudantes do Pará, Maranhão e Tocantins. Um ponto interessante é que o curso de educação do campo na Unifespa é modular, ou seja, o estudante monta a sua própria grade curricular e pode estudar de maneira mais acessível. O curso também não é oferecido via Sisu, que usa nota do Enem, mas por um processo especial da universidade. Nós trabalhamos em alternância pedagógica. O que é alternância pedagógica? Os estudantes, eles ficam dois meses, janeiro e fevereiro, no tempo universidade, nesses espaços, em oficinas, em disciplinas, em viagens de campo, em diversas atividades dentro da universidade, e quatro meses eles vão fazer atividades nas comunidades onde eles vivem. Então, a gente funciona em alternância pedagógica. Eles ficam dois meses na universidade, quatro na comunidade, julho e agosto, dois meses na universidade, quatro na comunidade. permite que eles possam ser professores nas escolas do campo e fazer a formação deles continuar a formação. Então, ele é em alternância pedagógica e o nosso processo seletivo, a ingresso dos professores, desses estudantes, das aldeias, dessas comunidades, é feito a partir de um processo seletivo especial. A gente abre um edital, a universidade abre esse edital, as pessoas, elas se inscrevem nesse seletivo, elas fazem uma prova de conhecimento geral e fazem uma entrevista que eles vão colocar qual o interesse de entrar num curso de formação de professores para atuar na educação do campo. Atualmente, o curso de educação do campo na Unifespa tem média de 150 matriculados, mas outros 100 acadêmicos já estão em fase de conclusão do TCC. São 25 professores do quadro da faculdade que são formados em diferentes áreas do conhecimento, como linguagem, ciências sociais, agrárias e até mesmo matemática. Nós somos um curso interdisciplinar, os professores, como nós somos 25, nós temos uma quantidade de projetos, tem professores que trabalham com especialização nas aldeias, continuando a formação de professores, tem professores que trabalham com formação de professores nas escolas do campo, tem professores que atuam em projetos de pesquisa com o debate em relação à agroecologia e à questão agrária, tem professores que estão trabalhando com a Feira da Agricultura Familiar, que fornece alimentos saudáveis e faz o trabalho de produção aqui na cidade. Nós temos pesquisas em relação à história das comunidades e o debate sobre a questão das hidrelétricas, dos grandes impactos que essas comunidades sofrem aqui na região. Então, pela quantidade de formação, da diversidade de formação, nós temos uma diversidade de projetos de pesquisa e extensão em andamento nesse momento. Saruahri Suruí, de 33 anos, é vice-cacique na aldeia Ietá, localizada na região sudeste do Pará. Professor voluntário e estudante de educação do campo, ele busca se capacitar para atuar com ainda mais habilidade em sua comunidade. Ele trouxe para mim um conhecimento muito amplo, da qual antes eu não tinha. Não só para mim, como pessoa, mas também para a minha comunidade. A partir do momento que nós, nós indígenas, saímos da nossa comunidade, nós carregamos uma bagagem muito grande na responsabilidade da comunidade. Então, como um indivíduo da comunidade, como uma pessoa da comunidade, eu tenho uma responsabilidade de estar levando conhecimento, de querer daqui fora, né? Para levar para dentro da comunidade, estar podendo repassar também para os demais lá e ajudar na luta. Também liderança em sua comunidade, a acadêmica Ívila Raquel, de 26 anos, é do Maranhão, mas cursa Educação do Campo aqui, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Pensar que o curso Licenciatura Educação do Campo, ele é muito global. Então, não é restrito somente a pessoas de estados, como a professora Maura falou, né? Então, atende estudantes de outros estados, não somente do Pará. Ívila esclarece que o curso não apenas forma professores para o mercado de trabalho, mas capacita os profissionais para a construção de figuras históricas no campo. Esse movimento de que o campo, ele é também o nosso símbolo de resistência e de persistência, né? É o nosso símbolo de que eu estou no campo, eu faço parte como sujeito histórico, né? De resistência, mas isso não impede que eu venha para a universidade e adquira um conhecimento maior e volte para o campo com esse conhecimento para ajudar novamente as pessoas. São os exemplos de estudantes como Saru e Ívila, e o trabalho dedicado de professores como Maura, que vem contribuindo decisivamente para o fortalecimento de políticas voltadas para o campo na nossa região. E o curso de Educação do Campo, na Unifespa, tem sido peça fundamental na construção desse processo de saber que ultrapassa as gerações. E olha, dica valiosa a você que quer proporcionar aos seus animais nutrientes essenciais para o melhor desenvolvimento dos mesmos. Pois é, já posso apresentar para vocês a Tinã Select Cria, parceira a sua nossa aqui, que olha, você que está à procura de suplementos alimentícios, como eu falei agora há pouco, o ADE Porte Champion, ele sim pode auxiliar no desenvolvimento melhor dos seus animais. E eu posso já aqui dizer que só na Tinã Select Cria você vai encontrar. Além desse suplemento alimentício para os seus animais, você vai encontrar com muitas outras, outros produtos que só na Tinã Select Cria você encontra. Desde ferramentas, artigos de pescaria, selaria e muito mais. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que o que você precisa, você encontra por lá. Oba! Oba! Estou precisando desverminar um gado e comprar um remédio contra moço e carrapato. Onde é que eu encontro? Uai, senhor, vai lá na Tinã Select Cria. Estou querendo também comprar ração para os cachorros e para os outros bichos da fazenda. Onde é que eu encontro? Lá na Tinã Select Cria, senhor. Rapaz, estou querendo comprar uma cela, uns arrei top para eu colocar nos meus carralhos lá na fazenda. Onde é que eu encontro? Uai, senhor, também lá na Tinã Select Cria. Uai, quem de vocês é o Vitor e o Caio? É Caio, Vitor e Tinã. Ah! E nós vamos para um rápido intervalo, mas já eu volto com mais informação para você, inclusive, a diferença entre sítio, chácara e fazenda. Não saia daí, eu volto já. Tchau, 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 tchau